Olá, eu sou o Bruno Gottigio da Unicanal e hoje para apresentar para vocês um novo recurso sensacional do RP Bling, onde o sistema automaticamente puxa todas as suas notas de entrada. Então, qualquer empresa que emita uma nota contra você, o sistema já vai puxar isso automaticamente, você vai ter acesso diretamente no seu painel do Bling e pode usar, inclusive, isso para dar entrada na nota, o que facilita bastante. Obrigado, Bling, um grande recurso que realmente vai fazer muita diferença. Antes de mostrar tudo para vocês, dois recadinhos rápidos para você que quer começar a vender no e-commerce, a gente recomenda que você já inicie sempre com o RP Bling, com um RP e um Hub, na verdade, mas aqui a gente usa e recomenda o RP Bling porque é bem baratinho e a gente ainda tem um cupom de desconto hashtag Unicanal04, onde você tem quatro meses grátis, você não paga nos quatro primeiros meses e depois você vai pagar mensalidade básica inicial de R$50,00 somente por mês. Outro recado é que se você quer se aprofundar mais no universo do e-commerce, no RP Bling, a gente tem um treinamento completo sobre e-commerce, onde a gente trata também bastante sobre organização de processos utilizando o RP Bling, que é o Profissão e-commerce. Vou deixar aqui na tela e também na descrição, aqui na tela o QR Code e na descrição o link para você acessar e saber mais sobre o nosso treinamento. Será um prazer ter você lá, se você tiver interesse, claro, e condições de acessar lá. Se não, se não tiver condições, também a gente tem bastante conteúdo gratuito aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, Maxplay, lojas virtuais, Bling, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Vamos rodar a vinhetinha, vamos descer para o computador que eu vou mostrar essa excelente função nova para vocês. Bom, galera, olha só, eu estou aqui no meu Bling, mas eu vou passar para o da minha mulher aqui porque o meu já tive a função, no dela ainda não, só para mostrar para vocês como ativa, tá? Para quem não sabe, minha mulher também está no e-commerce, claro, e o nicho dela é brinquedos, né? Enquanto o nosso nicho aqui é de ferramentas. Então, você vai vir aqui na aba suprimentos, notas de entrada. Aqui tem o seu recurso anterior, onde você vê todas as notas de entrada e tudo, e agora a gente tem um novo recurso aqui, notas recebidas. Então, o que você vai fazer? Você vai vir em notas recebidas e vir aqui ativar busca automática. Você vai escolher qual loja, matriz, normalmente é a matriz que usa, a não ser que você tenha filiais e tudo, e vai vir sim ativar busca automática. Então, esse aqui no RP dela, só vou mostrar isso aqui porque eu não vou ficar mostrando as notas dela porque ela pode me achar ruim e bater quando eu chegar em casa. Então, eu vou mostrar o meu aqui. Então, no meu aqui que já está ativado, a gente vem em suprimentos, notas de entrada, e aí sim, aqui tem as minhas notas recebidas automática. Uma coisa que eu estava apanhando aqui, que depois, que eu acho que tem um problema do sistema, porque você já escolheu lá que você quer a matriz, mas ela vem aqui com filtro todas em cima, está vendo? E esse filtro eu não achei blink, que esse filtro está no lugar legal, ele tinha que estar aqui onde antigamente estava. Mas, enfim, aí você vai selecionar aqui matriz, 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 estou com matriz na cabeça por causa do fio matriz que saiu aí. Então, você vai selecionar aqui matriz, e aí vai ter todas as minhas notas de entrada aqui. E o que você vai fazer? Você pode vir aqui, por exemplo, essa nota aqui. Deixa eu pegar uma que a gente não deu entrada aqui. Vamos pegar uma aqui de exemplo, vamos pegar uma mais recente aqui. Por exemplo, essa aqui, você pode vir aqui e clicar em confirma operação, e aí vai aparecer esse botãozinho aqui, manifestar nota fiscal. Você faz isso, e ela fica, e na nota fiscal, essa aqui dá até um erro. Erro na importação, nenhum documento encontrado para chave de acesso. Esse aqui deu até um problema, mas, enfim, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, confirmar a operação, ou estou ciente da nota fiscal. A partir desse momento, ela muda de situação aqui. Em vez de competência, ela vem para a operação realizada. E aí, o que acontece? Aqui você pode, inclusive, baixar a nota fiscal, importar para a nota de compra, está vendo? Então, por exemplo, eu vou pegar esse aqui, e vou vir aqui e importar para a nota de compra. E quando eu faço isso, ela cai aqui em nota de compra. E aí, sim, você pode tratar esses produtos. Por exemplo, ele identificou esses dois produtos como novo, porque normalmente isso aqui, na verdade, é um drop que eu faço. Eu compro mesmo por outra nota. Então, eu suponho, já ensinando uma outra coisa aqui. Chegou esse produto aqui, eu comprei de outro fornecedor, e ele não reconheceu. Ele está com um produto novo. Como que você faz? Você clica aqui, e aí você vai em estoque, e vincular um produto existente. Deixa eu ver se o nome eu acho aqui. É esse que é o nome do nosso sistema. E você vem em salvar. Então, agora ele já vinculou ao outro produto. E essa aqui ainda não está vinculada, eu teria que vincular ela também. Eu não vou fazer isso aqui até o final, porque essa nota, na verdade, é uma nota de drop. Não é uma nota de entrada. Eu não tenho nenhuma nota de entrada para fazer agora. Eu já fiz as últimas que eu tinha que fazer. Então, eu não vou lançar estoque nem contas, o que normalmente a gente faz para poder lançar o produto do Blink. Vou deixar ela só aqui, porque eu fiz mais de teste para vocês. Então, desse jeito, a gente consegue, sem precisar do fornecedor te falar que mandou, te mandar a nota, te mandar o XML. Pelo Blink, somente, você consegue, finalmente, pegar as informações da nota e já dar entrada no sistema com ela. Tudo bem mais fácil e simples. Eu gostei muito desse recurso. Eu acho que vai ajudar muito a galera aí. E é isso aí. Lembrar que tem que fazer esse filtro aqui em cima, que era onde eu estava apanhando no início. Ele sempre cai aqui em todas, aí não aparece nada. Você acha que está bugado. E aí, pessoal? Então, o recurso é esse. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram, não deixe de dar um joinha. Se inscreva no nosso canal. Aqui a gente tem muitos vídeos sobre RP Bling, e-commerce de modo geral, mercado livre, shopping, tudo que envolve o universo do e-commerce é assunto aqui para o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho